Fala Manauar, estou aqui no bairro Cidade Nova, conjunto Mundo Novo, para apresentar esta casa de esquina. Observe aqui atrás o imóvel residencial disponível para negócio. A rua é bastante movimentada, inclusive nós estamos do lado da avenida Max Teixeira, que está lá ao fundo, olha o viaduto da Max Teixeira. Então, a localização aqui é super privilegiada. E o detalhe, está 100% documentado, acabou de sair a documentação para receber o financiamento bancário. Você que precisa usar o FGTS ou financiar parte do valor, aproveite esta oportunidade. Aqui nós temos um imóvel com 15x25, são 375 metros quadrados de terreno, portão eletrônico, chega aqui. Aqui você tem a entrada através do dispositivo eletrônico. Então, entrou, acessou e logo mais aqui na frente, o espaço à entrada social. Bom, já dentro do imóvel, nós vamos entrar aqui pela sala de estar. Então, nós temos dois acessos. O primeiro, o acesso lateral e o segundo, o acesso pela garagem, ok? Aproximadamente aí para cinco veículos, após o portão eletrônico. Chega aqui comigo, já na sala de estar. Aqui nós temos três ambientes. O primeiro é uma sala normal, aqui nós temos a sala de TV e, para cá, a sala de jantar. Observe que pegou aqui uma mesa com seis cadeiras. Temos aqui a iluminação e o imóvel todo pintado internamente com esse painel. Entre em contato comigo aí que eu vou passar todos os detalhes do que vai ficar no imóvel, tá? Tudo que está incluso no valor da venda. E aqui nós temos a primeira suíte. São duas suítes, tá? Atualmente a planta está com duas suítes, sendo que existe a possibilidade de fazer um terceiro dormitório. Veja só, todo no papel de parede, né? Armários aqui desse canto e climatizado também. Olha esse banheiro. O banheiro da suíte tem esse detalhe. O box aqui atrás, tá? Então, imóvel documentado. Aqui do lado da Avenida Max Teixeira, praticamente. Aqui nós temos a segunda suíte. Observe que também é um espaço muito bom, tá? Sobrou bastante espaço para a cama, tá? E o outro lado virou armário. Existe a possibilidade de se fechar aqui. E aqui fica a suíte. E pra cá, um quarto. É uma possibilidade. E aqui, o banheiro desta suíte. Tá? O banheiro desta suíte. Agora nós vamos conhecer o espaço de lazer. Porque aqui dispõe de uma piscina ampla, espaço gourmet maravilhoso. Vem comigo. Bom, aqui nós temos pra esse lado uma área de serviço e o espaço de lazer. Então, foi feita a cobertura toda desse ambiente. E aí, aqui ficou uma extensão. Ficou a cozinha, né? Da casa. Então, como tá todo coberto, virou a cozinha da casa. Ó. Já com a bancada, aqui tem um banheiro de serviço. A piscina. Olha, a piscina é um tamanho muito bom. O terreno também é um tamanho muito bom. E pra cá, as vagas, né? Aqui as vagas de garagem. Uma vaga, duas vagas, três vagas, quatro vagas. Mas, dependendo do tamanho do veículo, você vai aproveitando o espaço. Tá ok? Bom, pessoal, é isso. A apresentação do imóvel foi concluída. Lembrando que aceita o financiamento bancário. Uma das opções, né? Mais buscadas por quem está procurando imóvel em Manaus. Financiar uma parte. Usar o FGTS. Entre em contato comigo. Eu farei a sua análise de crédito gratuitamente. Manda toda a documentação. Eu coloco o rodo no banco e o banco já vai trazer aí quanto você consegue financiar. Se você poderá financiar. Se o CPF está o quê? Tem um detalhe. O CPF sempre tem uma bronquinha, né? Então, entre em contato conosco. A gente puxa o CPF. Vê a questão da renda. Se é compatível ou não. Beleza? Esse vídeo é um oferecimento da imobiliária Laceda Imóveis. Aqui você compra, vende, aluga e financia o seu imóvel com segurança total. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal aqui no YouTube. Seguir o nosso Instagram. E também agora estamos aderindo ao TikTok. Um forte abraço. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.